Essa é a nossa linha Decorafan, é uma linha exclusiva Cacau Foods. Nós temos todos esses modelos de confeitos aqui com desenhos exclusivos que ninguém tem. Então assim, é um mais lindo que o outro, fora que agrega valores ao produto. Os confeiteiros que usam isso daqui, eles conseguem dobrar, triplicar o valor de um produto final. Porque isso aqui é como se fosse uma joia rara no seu bolo, no seu brigadeiro. Qualquer detalhe a mais que você coloque, transforma o produto. E isso aqui veio para transformar as nossas vidas. A nossa linha de Decorafan é a única no Brasil que pode ser aplicada no chantilly e que não solta o corante. Isso é importantíssimo, porque todas as outras que você aplica num chantilly, num bolo, em alguns minutos ele já começa a soltar. Então acaba com a decoração do seu bolo. A nossa linha não solta nada. Ele fica perfeito. O bolo de um dia para o outro, dois, três dias na geladeira, não solta nada de corante. Perfeito. Esse daqui, ó, as estrelas, lindas, maravilhosas. Elas aguentam a temperatura. Nós fizemos pirulitos de isomalt com essa estrela. Ficou linda, perfeita. Entre na página da Cacau Foods que está lá o pirulito para vocês verem, tá bom? Eu trabalho com confeitaria já há muitos anos e a gente vai mudando conforme o tempo, né? Essa pandemia me trouxe outro nicho de trabalho quando eu entrei na Cacau Foods como culinarista. Aí eu não conhecia a linha, né? Era lançamento na época e eu comecei a aplicar em todos os meus produtos. Hoje eu vendo muito mais, agrego muito mais valor ao meu produto usando a linha Decorafan. Então isso aqui deixa o seu produto muito mais valorizado em relação aos outros mais simples. Quando você aplica um produto desse, você está valorizando aí o produto final e o preço de venda final do seu produto. Então assim, eu estou super satisfeito, amo, sou apaixonada por essa linha. Tenho tudo no meu ateliê, não falta nenhum. Até exagero às vezes, né? Porque eu quero todos, não pode faltar. Imagina se faltar um desse aqui na minha casa, eu morro. Então é isso, é um produto que agrega, né? E nem todo mundo faz. Então chega de enrolação, né? Vou mostrar agora aonde a gente pode aplicar esse produto, né? Eu costumo colocar em todos os meus bolos a base de chantilly, cobertura de ganache, pasta americana, detalhes em doces personalizados. Gente, isso aqui é show! É uma coisa que a gente é tão pequenininha que a gente não conseguia fazer à mão com cortador, com molde. E hoje não. Hoje a gente tem isso aqui pra aplicar nos nossos trabalhos em pasta americana. Posso aplicar no chocolate, chocolate branco, chocolate meio amargo, ao leite, qualquer tipo de chocolate, bolos e qualquer produto que tenha ali um detalhe de finalização. Então é uma versatilidade incrível dessa linha Decorafan. Então vamos à aplicação no produto. Eu vou aplicar aqui chocolate. Então chocolate pra colar, a gente vai usar o próprio chocolate. Eu utilizo o branco pra parecer mais o Decorafan. Se eu coloco o chocolate preto pra colar o Decorafan, ele às vezes mancha o próprio confeito. Então eu indico o chocolate branco. Muito fácil, você coloca o chocolate, vem com o seu confeito. Eu quero todos os elementos que eu tenho nele aqui, ó. Então eu vou pegando as pérolas, ó. Eu vou colando o que não tem, certo? Aqui um pouquinho na lateral. Espero dar uma secadinha. E tiro o excesso. Tá prontinho. Olha que coisa mais linda. Um outro formato. Pra aplicação do nosso Decorafan. Isso aqui, ó. É brincar com a criatividade, né? Então você pode usar aquele que você desejar. Ó. A aplicação é muito fácil. Mesma coisa, ó. Eu, levemente, eu coloco aqui. Tiro o excesso. E tá pronto o nosso produto. Vocês viram que gracinha a nossa linha Decorafan aplicada aqui? Hoje em dia, tem vários temas que a gente faz na confeitaria que usam muito, né? Essa linha. Então é sucesso. A gente tá usando agora muito essa linha do Star no tema TikTok. Esse daqui, ó. Esse daqui, ó. É... Pra achar a revelação, é maravilhoso. Unicórnio. É... Tie-dye. Então, assim. Tem muitos temas que a gente tá explorando e agregando essa linha Decorafan nesses produtos e nesses temas. Tá bom? A nossa pérola, né? Que eu acho que é a queridinha de todo mundo ali. O Decorafan. Depois eu vou mostrar pra vocês. É... Esse daqui também, ó. É muito usado. Então, são produtos que é sucesso garantido de venda. Quem compra a primeira vez, se apaixona. Não vai querer que falte isso nunca mais na confeitaria. É...